Metanoia é uma palavra que eu gosto muito, é uma palavra grega, no grego antigo, que vem de metafísica e tem outras palavras que têm a mesma raiz. Meta, a tradução, pode ser mudança ou pode ser além. E noia significa intelecto ou aquilo que você consegue sentir e ver pela razão. Momentos da arte onde esse aspecto de transcendência foram mais importantes foram a Renascença e a Reforma. Nós podemos ver a desenvolvimento da arte, desde o late Gothic período até o meio Renaissance. E eu acho que você pode ver em três pintores como ela se desenvolve. Para mim, o mais bonito em este pintor é a individualidade desse person. Ele combina a realidade com ideias da fé e da filosofia. com ideias da música clássica. O que é isso? Eu não sei o que é, e você sabe, eu não me importo. Todos os gestos são algo musical. Você vê, isso é musicalidade, não? Completamente. Nós temos que dizer que nossos seres humanos são pessoas capazes de ser artistas, de ser creativos. E assim, a riqueza da arte expressa essa habilidade de ser humano. Hoje, nós temos que considerar como bonito algo que gostei, não? Na época de Instagram. Mas é isso realmente é a beleza? Eu acho que não. Eu acho que Puccini teve um conhecimento para a natureza humana. Ele permaneceu italiano. Ele não caiu no problema de perder a sua identidade. E essa é a força de Puccini. Com tudo que estava em torno. Se juntou informações. Se juntou, se você quiser. Mas permaneceu ele, permaneceu um italiano por meio e por meio. É uma coisa fantástica. É fantástica. É fantástica. Ele pode viver pelo intelecto e viver além disso. Viver ligado às suas emoções. Viver ligado ao espiritual. Da metanoia, quando a gente pensa ela aplicada à música, essa ideia de você ir além da técnica ou do virtuosismo, mas ter uma real intenção de comunicação de alma. E isso não tem uma explicação lógica. Isso é uma espécie de metanoia. Viver ligado ao Espírito Santo. O Espírito Santo. Legenda por Sônia Ruberti